Gente, continuando agora, aqui, ai, nossa gente, eu voltei aqui no mapa e eu vi que tem uma maçã aqui, eu vou pegar ela, ainda bem né, porque eu, eu preciso de vida, olha aqui minha vida como que tá, essa garrafa dá pra pegar? Eles estão tentando entrar, vamos defender o porão, eu vou matar um pouco, eu vou se esconder isso sim, tá legal, eu vou sim, só que eu, aqui eles entraram aqui, eu tô com uma tosse gente, muito forte, vai lá, morra, Comeu uma maçã, mia, 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 ele bugou gente, ele bugou, mata, 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 isso, peguei o dinheirinho, tô com sessenta, Hum, eu vou também, só que eu, ai, meu Deus, eu tô morrendo pra caramba, é melhor pegar o dinheiro, tô com setenta, Encontrou? A luz ficou preta, eu preciso dormir, vamos Eu preciso dormir urgente, não, menino, eu que vou dormir, eu tô um pouco rouco também, é porque eu preciso dormir, minha vida tá muito baixa, e cama, e quem mais? Aí eu vou dormir, eu acho, né? Ah, eu dormi, só ele que não ficou, tadinho, porque não tem uma cama pra todos, né? Ele dormiu, e essa menininha? Eu acho que eu acordei Eu não tô mais chorando, só que tem alguém comendo, tinha água A música é legal Maçã, maçã Vamos sair do porão, porque 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 O negócio que fala, o aviso, tá mandando Eu vou ter que sair, porque Eu mostro lá, quando nós mostramos Voltar Ir ao mercado Chegamos ao mercado, gente Agora Eu vou, acho que Pegar um item aqui Será? Tem um produto de dez reais aqui? Eu acho que eu vou pegar uma batata Ali, ó, porque Falam que é muito bom Essa batata Essa batata aqui pra Como que compra? Eu acho que Eu vou pegar um biscoito Agora eu tenho cinquenta E eu vou pegar uma latinha de refrigerante Agora eu tenho vinte Vou pegar Outro biscoito Pronto, agora Agora Meu dinheiro Fugiu Eu mostro quando nós chegar em casa Gente, simplesmente eu morri Que eu caí no gelo Vocês querem que eu faça a parte dois? Comentem muito aí Porque eu vou fazer a parte dois desse game Que é muito legal, né? Então Tchau Até o próximo vídeo, gente Tchau